Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que exoplanetas ricos em águas, ou o chamado mundos ricos em água, ou os chamados mundos aquáticos, são os exoplanetas muito comuns na nossa galáxia. Nós vamos entender toda essa história, a implicação de tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, spacetodaystore.com. Estou aqui de novo com a camiseta Enterprise Columbia Challenge, Discovery, Atlantis e Endeavor para vocês. Todos os ônibus espaciais. Então vocês vão lá na spacetodaystore.com. Tem toda a linha de camisetas da Space Today para vocês, exclusivas. Primeiro link na descrição, spacetodaystore.com. E, para quem ainda não sabe, você pode se tornar membro do canal. Basta você clicar aí no botãozinho. Na verdade, você tem várias maneiras de se tornar membro do canal. Pelo Apoia-se, pelo Patreon e pelo botãozinho que tem aí no YouTube agora. Você clica aí e você se torna membro. Se tornou membro ou já é membro por qualquer uma dessas plataformas, você me manda um e-mail, spacetodaysite.com, que você vai ser incluído no seleto grupo dos apoiadores do Space Today. E vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje está acontecendo, olha, na verdade aconteceu semana passada em Boston, uma conferência de geoquímica. Uma das conferências mais importantes do mundo de geoquímica, onde vários trabalhos voltados para planetas, principalmente ciência planetária, foram apresentados. Entre eles, um trabalho muito interessante sobre o que são chamados de mundos aquáticos. É o Waterworld. São mundos, são exoplanetas, que são ricos em água. O que quer dizer isso? A primeira coisa, a gente tem que entender isso. Existem determinados planetas, exoplanetas, que têm a sua estrutura estimada, mais ou menos, calculada e estimada. E estima-se que existam planetas que 50% da sua massa é água. Isso é muito importante, porque a gente fala que a Terra, dois terços do planeta, é água. Isso é dois terços do que a gente fala que está na superfície. Quando a gente pega a massa da Terra, apenas 0,02% da massa da Terra é água. E no caso desses planetas, que a gente chama exoplanetas ricos em água, 50% da massa desses exoplanetas é constituída de água. Não é qualquer exoplaneta. Isso aí a gente tem que deixar muito bem claro. São exoplanetas que os astrônomos chamam de exoplanetas de tamanho intermediário. Eles têm entre duas e quatro vezes a massa da Terra. Por que isso? Porque essa seria a faixa de exoplanetas que são maiores que a Terra e que ainda não são gigantes gasosos. Para a gente ter uma ideia, outra comparação que a gente tem que fazer com o que a gente conhece é o seguinte. Netuno é o menor dos planetas externos que entram aí na classe de gigantes gasosos e gigantes congelados. Netuno é o menor deles e ele tem quatro vezes a massa da Terra. Então acredite-se que acima de quatro vezes a massa da Terra você já não tem mais as características necessárias. E planetas que tenham abaixo de duas vezes a massa da Terra seriam planetas predominantemente rochosos. Então existe essa divisão dos exoplanetas também e isso é muito importante. Então existe uma faixa ali que é entre duas e quatro vezes a massa da Terra que seriam exoplanetas que a gente chama. A gente não, né? Os pesquisadores falam que são planetas ricos em água ou mundos aquáticos. Water World. Isso é muito importante. E um grupo de pesquisadores apresentou esse trabalho nesse congresso que eu falei. Chama a Conferência Goldsmith de Geoquímica. E o trabalho deles foi o seguinte. Eles pegaram os dados do Kepler. O Kepler é responsável por mais de 70% da descoberta de exoplanetas que a gente tem no mundo. São 3.800 exoplanetas descobertos e o Kepler é responsável por 70% dessas descobertas. Então eles pegaram os dados do Kepler e pegaram os dados da missão Gaia também. Isso aí é muito importante. Com esses dois dados, os pesquisadores montaram uma relação de massa com o tamanho do exoplaneta e também a partir daí inferiram a composição do exoplaneta. Essa é a relação que eles montaram. E a partir dessa relação, eles chegaram à conclusão de que 35% dos exoplanetas estudados nos dados do Kepler, junto com os dados da missão Gaia, 35% desses exoplanetas seriam mundos aquáticos. Ou seja, mundos em que exoplanetas onde a gente tem 50% da massa do exoplaneta ou mais de água. Isso é realmente impressionante. Eu trouxe aqui o outro dia, no final do mês de junho, se não me engano, se eu achar o vídeo, eu vou colocar ele aqui no card para vocês, falando sobre a habitabilidade desses mundos. Porque ter água é muito bom. A gente sabe que para ter vida precisa ter água. Mas será que se um planeta tem mais de 50% da sua massa de água, será que ele poderia ser um planeta habitável? Isso porque a gente fala, né, que é preciso ter também a parte rochosa, precisa ter mais ou menos um equilíbrio, porque precisa ter toda aquela questão dos ciclos, né, principalmente o ciclo do carbono e tudo mais. E esses planetas aquáticos não teriam, né, esses mundos aquáticos não teriam. Porém, no vídeo que eu trouxe, foi feito um estudo que teriam outros ciclos ali que poderiam reciclar, trazer minerais e tudo mais. Então, poderia sim ter vida. Mas poderiam ser habitáveis, né, e ter até vida nesse tipo de exoplaneta. Os pesquisadores, então, eles chegaram a essa conclusão. O que surpreendeu eles, porque eles não acreditavam que teriam tantos mundos aquáticos assim na nossa galáxia. E deve ter muito mais, porque aí você consegue tirar uma relação importante para fazer uma estimativa de quantos mundos aquáticos teriam. mas esse é o trabalho fundamental. Os astrônomos estão apostando em duas novas missões agora para melhorar, para adquirir mais dados sobre esses mundos aquáticos. Uma delas, você já sabe, deve saber, é a TES, né, a nova missão que caça exoplanetas. Como ela vai descobrir muito mais exoplanetas do que o Kepler descobriu, isso é a esperança dos pesquisadores, pode ser que eles consigam uma estatística muito maior ainda para poder melhorar essa questão de saber quanto a porcentagem de mundos aquáticos que tem. Essa é uma missão. E a outra é o nosso amigo, o famoso James Webb. Eles esperam muito o James Webb entrar em funcionamento, ser lançado lá em 2021. Para quê? Para que ele possa estudar a atmosfera desses exoplanetas. Então, você estuda os exoplanetas, descobre quais são os mundos aquáticos e você separa alguns e dá para o James Webb estudar a atmosfera. Ou seja, é muito interessante, foi um trabalho muito legal, foi apresentado, como eu falei, na conferência Goldsmith, que aconteceu em Boston, uma conferência de geoquímica, talvez a conferência voltada para a geoquímica mais importante que a gente tem no mundo. E a geoquímica está envolvida com tudo isso. Ela que estuda essas relações, esses ciclos e os elementos químicos, o que é crucial para a vida. Então, está aí. Os mundos aquáticos são predominantes. Eles existem muitos mundos aquáticos ou mundos ricos em água na nossa galáxia. Isso tem implicações muito importantes. Eu postei, eu fiz um post no blog com esse tema todo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para ler a matéria completa. Vai lá no blog também. Eu estou fazendo isso também para dar uma alavancada no blog lá, porque eu tenho o blog faz muitos anos. Há dez anos já. E, óbvio, eu sei que o pessoal prefere mais ver vídeo do que ler. Não vou ser hipócrita com relação a isso. Mas vão lá no blog também, porque é importante. Tem mais informações. Tem mais detalhes lá. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda para caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão YouTubístico. Compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. e tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. e aí e aí Obrigado.